Bom dia TVA e a todos que estão nos assistindo. Olha, um compromisso para nós, muito relevante, enquanto cidadão palmense, enquanto munícipe, hoje assumimos um cargo de prefeito. Ano passado a gente também teve a oportunidade de assumir por 10 dias e desta vez por 15. É uma sensação de gratidão pela confiança que o prefeito municipal tem para conosco. Então, com certeza, a gente manterá o município da mesma forma que o doutor nos deixou, com muito trabalho, muita dedicação, pensando sempre em prol da nossa sociedade. Então, é claro que enquanto você está como vice, é um pouco diferente de quando você está como prefeito, porque a questão do prefeito é uma questão muito administrativa também, burocrática. Eu, enquanto vice, a gente sai mais a campo, está acompanhando todas as obras do município, mas quem tem a caneta mesmo, em questão de cargos, em questão de assinaturas, projetos, etc., é o prefeito. Então, é muito diferente e muito gratificante estar como prefeito. 15 dias em uma gestão pública é um período um tanto curto, porque todo mundo sabe que a gestão pública é morosa devido ao sistema que a gente tem dentro da administração, e isso é em todos os municípios. Então, não tem como ter uma atuação, uma coisa tão mirabolante assim. Mas, é claro, eu vou colocar algumas preferências da minha visão, enquanto projetos, enquanto atitudes em relação ao município, sim, que não dependa de um organograma tão extenso e específico para que a gente consiga concretizar os projetos. Mas, é claro, esses 15 dias vai ter um pouquinho da cara do vice-prefeito. Tudo é possível, né? Porque agora, no momento, então, vai ter a minha visão da administração, mas é claro que eu, enquanto vice-prefeito, sempre e sempre terei um respeito gigantesco em relação ao doutor. Eu sei me colocar no meu lugar de vice-prefeito, então eu jamais tomaria qualquer atitude sem a ciência, sem a anuência do prefeito, jamais eu faria isso, né? Eu considero o doutor como um pai e sei até onde eu posso chegar. Mas, é claro que pode haver mudanças? Pode, né? A gente vai acompanhar isso no decorrer desses 15 dias. Se vocês já vêm acompanhando, né, a minha atuação como vice, cada vez é maior a vontade que eu tenho de me dedicar, né, me doar ao município, como eu venho fazendo, e, enquanto prefeito, muito mais. porque a caneta do prefeito, ela tem um peso maior, né? Então, algumas decisões, algumas mudanças, alguns projetos novos, é claro que eu venho cheio de vontade, né? O período é pequeno, mas a dedicação em tempo integral, o cuidado com a cidade, com as nossas pessoas, com o patrimônio público, agora é muito maior. E, principalmente, porque isso é um sonho para nós, né? Enquanto você tem um projeto em vir a política de você ser a pessoa com um cargo importantíssimo desde a cidade, né? Eu já sou a terceira geração de políticos na minha família, sempre acompanhei de perto isso, então, para mim, é um orgulho gigantesco. Principalmente por deixar um legado e uma atuação, né? Para que as futuras gerações, meus filhos, a minha família, tenha orgulho e se orgulhe do meu trabalho enquanto gestor público. 15 dias atrás, problemas de saúde, sabe? Que a gente sempre se incomoda com alguma coisa e outra, mas o meu problema, eu estava com um problema novamente no coração, fiz, fiquei internado, fiz outro cateterismo. E acho que quando você está numa luta, como nós fomos em 2020 para uma reeleição, eu trouxe o Bruno de vice. E o que as pessoas têm que entender é que o vice, ele também está aí para somar. Não é só na hora do momento que você escolhe o vice para participar de uma eleição. Dá o nome e para por aí. Ano passado, em novembro, eu deixei o Bruno 15 dias, porque, afinal de contas, ele tem ambição política, tem que se interar das coisas, porque quando você entra aqui e sai da iniciativa privada e vem por um cargo público, você não tem muito conhecimento. Passei por essas dificuldades, tudo. Então, ano passado, ele ficou 15 dias, agora ele vai ficar mais 15 dias, aproveitando para mim me restabelecer. e assim sucessivamente. Nós assinamos o livro, então o que a gente viu ali, que o livro da prefeitura tem desde 1969. E tem quatro passagens de cargos desde 1969 até hoje. Ano passado foi uma nossa, agora a outra são duas. e de 1969 até ano passado só existiram duas passagens de cargos. Então, veja, quando você dá o nome para ser vice, as pessoas também confiam no vice. E o vice, ele tem que ter o espaço dele. Para amanhã, depois, se ele quiser, se ele se candidatar, ele já tem um know-how de o que é uma administração pública. Então, falei na reunião que a administração pública, ela tem que estar unida, coesa, estava o legislativo junto aqui para ele entender e para todos entenderem que agora é o momento e o espaço dele. E que depois da porta do gabinete tem 52 mil pessoas esperando por uma decisão e que a cidade flua. E é isso que a gente quer. Investimento, dignidade para as pessoas. Uma cidade que todos possam viver bem e com dignidade. Doutor Cosmos, as atividades administrativas e de licitação continuam em andamento nesse período? Sim, todas elas. Aí, quando vier agora, eu estou assinando, tenho ali mais uns documentos que é até hoje às 10 horas da manhã. Então, eu tenho que dar ciência de tudo e tal. O que foi para a licitação, os contratos assinados, tudo. E, a partir de hoje, às 10 horas, o que vier é o Bruno que responde. A equipe toda estava aqui, os secretários, assessores, diretores, porque é a equipe que ele vai trabalhar. Então, as pessoas têm que saber. Não trazer somente problema para o prefeito, e sim soluções. A cidade, ela tem que fluir. A gente tem alguns pensamentos para o futuro. Agora, nós estamos comprando, já, hoje à noite, deve passar na Câmara, nós estamos comprando uma casa para colocar o CAPES. Qual que é o problema do CAPES? É uma estrutura antiga, arcaica, e as pessoas têm que ter dignidade onde vão ser atendidos. Ter um consultório melhor, ter espaço para eles se reunirem e tal. Então, ele deve assinar. Agora, estamos, foi feito mais um estudo ali para baixo da SPAL, do lado do terreno da gruta, nós estamos comprando da Mitra mais um espaço de 1.800 metros, aproximadamente, porque ali naquela rua não tem passeio para as pessoas andarem, nunca teve. E como é uma área de preservação, a Prefeitura está comprando, vai passar na Câmara, a Prefeitura vai comprar e nós vamos fazer o passeio com o Pever, a mobilidade, tudo isso. Então, veja que a gente passa ali 30, 40 anos, não tem lugar para o pedestre andar. Então, foi até um pedido do vereador Paulo Banar, que aí o Bruno conversou com a Mitra. Então, as obras tocarem, as obras. A Upinha está funcionando bem, foi dado mais uma melhorada na Upinha, estamos terminando na UPA, a parte de estacionamento e assim sucessivamente. Nós temos que enxugar mais a Folha, certo? Então, tiramos algumas TI's, exoneramos alguns cargos de chefia, alguns diretores. Então, veja, nada contra a pessoa, mas nós tínhamos ali vários que estão desde o início da gestão. e como a gente sabia que o Bruno ia sumir, eu disse, olha, nós vamos dar uma enxugada na Folha e a nossa Folha já é enxuta. Do Sudoeste, Palmas é a menor Folha do Sudoeste. E aí o Bruno, se ele quiser trazer alguém e tal, porque os cargos, eles vêm desde 2017, mudamos alguns, tal, então sempre precisa mais agilidade no serviço público, porque veja uma coisa, quando você abre a, por exemplo, a Upinha, dá um exemplo da Upinha. A Upinha não tinha na Prefeitura a Upinha. Aí você coloca lá, tem que ter um coordenador, tem que abrir a Upinha e fechar a Upinha. A UPA, a mesma coisa, não existe coordenador no organograma. nós colocamos as três UBS também, não tinha nenhum coordenador, a Clínica da Mulher, o CD que nós abrimos lá no Laguão, Centro de Distribuição, não tem coordenador. Então veja, nós assumimos, tinha 115 cargos no organograma. Aí no primeiro ano nós baixamos de 115 para 100. Agora nós estamos baixando para 80. Então veja que o serviço, ele cresce e você teria que ter mais gente para tocar. E nós não temos. Então o que que eu preferi? Eu preferi deixar um exemplo, na saúde, saíram dois, três, o secretário sabe que ele vai ter que fazer esse trabalho. Onde mais saiu, na assistência social, chamei a Rose e disse, ó Rose, de três, quatro que saíram, você vai ter que tocar. é uma forma de você enxugar para ter mais rapidez no serviço e outra coisa, sobrar um pouco de dinheiro para a gente fazer as coisas que precisa. Agora, fomos, nós vamos reformar o prédio aqui da prefeitura, mais o da rodoviária na parte onde funcionava a escola de artes. Então nós alugamos o prédio do CPA. Então a estrutura foi quase toda para lá, desde controle interno, licitação, compras, uma parte da procuradoria, foi assistência social, foi a escola de artes, foi o conselho tutelar. Então assim, a gente está criando mais espaço, mas enxugando a folha. e se você olhar, nós temos o 100 ali naquela rua, que é um prédio alugado, para as pessoas terem mais dignidade para vir atrás do exame, do que precisa, de especialidade, de cirurgia, porque antes era tudo num lugar, era um entreveiro, as pessoas não sabiam, você chegava no posto de saúde, mil pessoas toda manhã. Aonde que eu consulto, aonde que eu vou fazer o exame, aonde que libera a cirurgia, as pessoas ficavam perdidas ali. Então o que que nós fizemos? Decentralizamos a saúde. Todo mundo quer centralizar para diminuir custo e coisas. Nós não. Nós ampliamos, tanto é que eu estou trazendo o CAPS para o centro. Porque as pessoas que vão no CAPS, elas precisam, são as que mais precisam ter um lugar mais tranquilo, mais sossegado, porque a nossa estrutura lá era aracaica. E atrás da casa lar, entende, da casa de abrigo municipal, onde tem muita criança, você não pode pôr no mesmo ambiente onde tem criança e onde tem pacientes do CAPS. Então, tá, mas por que que não fizeram antes? Mas veja quanta coisa nós fomos fazendo para melhorar essa essa ação da prefeitura, sabe? Então, existe muita coisa ainda por se fazer, mas nós estamos estruturando, né, ou do transporte urbano tarifa zero. Veja, nós passamos no centro sexta-feira, parei ali e fiquei observando quantas pessoas subiram no ônibus às cinco e meia da tarde, encheu o ônibus. E antes nós não tínhamos isso. Então, a prefeitura faz isso aí, tudo para dar dignidade para as pessoas. Imagina quem vinha do campus às onze horas da noite e o ônibus ficar ali no centro. Como é que a pessoa vai para o Lagom a pé, vai para o Rocio a pé, vai para a Ípica a pé. Então, isso hoje tudo nós temos.